Onde é que está o nosso sentido de orgulho? O doutor Abduca quer dizer algo. Pois é, o Ticelito, ele é esse tesoureiro dos orçamentos do lobby. Ele é o papel dele, tanto que ele saiu de Portugal quando das nossas eleições, sem a permissão do Conselho de Segurança Português, para ele deixar o país. Ele tem um papel, ele é o secretário do lobby e do Caixa 2 para essas comissões para pagar, para o João ele ser tratado como um grande homem. Nós temos que romper essa mentalidade, nós temos que construir o nosso continente, fazer o nosso país, os nossos países prosperarem, o nosso povo ter dignidade. Se vão nos receber, nós não temos que pagar nenhum centavo, se quiserem nos receber, nos recebam. Mas se nós começarmos a nos tratar com dignidade, a nos tratar com respeito, imagine só que ele venha ao público e acalte com uma família do JP privado, dizendo que para o Estado vocês não correm nenhum perigo, o Estado vos protege. Imagine essas coisas que os outros presidentes no futuro vão receber como um ser humano que fala a língua do seu século, que tem uma cultura de Estado, que respeita a família e a vida. Ele não tem esses valores de respeito à família do nosso século, de respeito à vida do nosso século. Então, não é um homem com prestígio, não é um homem de trato fino, que dá gosto de você, como um chefe de Estado, até contar na sua esposa, hoje lá no serviço vai chegar um presidente e acessar, você não dá gosto. Então, nós temos que começar, nós como oposição, temos que começar a educar os nossos governantes com críticas, que eles tocam mesmo na espinha dorsal. Pelo compreender, o que está brincando, maluco? Você tem noção do que é 101 bilhão e 250 milhões de dólares para assessoria? Sabe qual é a assessoria? É essa assessoria para ele ser visto, para comprar mentes. Esse 1 bilhão e 250 milhões de dólares bem gasto, você não teria um nível de aceitação popular maior? Teria! Por que você tem que comprar as mentes quando você pode fazer hospitais, pode fazer escola, pode entregar merenda? Por que você escolhe a pior parte? Por que você faz as decisões mais perversas, típico de um bandido? Quando você tem dinheiro para gastar, você prefere gastar da forma errada, vai gastar 1 bilhão e 250 milhões de dólares em consultoria, assessoria, de que é brincadeira você que já é independente? Você é independente e começa a pagar isso em consultoria estrangeira de quê? Contratar bandidos, contratar assassinos, comprar a oposição. E aí você acha que a inteligência das embaixadas que estão aqui dentro não estão a monitorar esses gastos? Estão a monitorar. E o que eles conversam? Bandeiros no poder. Porque quando você entende que bandeiros estão no poder, são essas práticas, não são outras coisas. Eu vou gastar 1 bilhão e 250 milhões de dólares em assessoria? Então, nomeei ministro para quê? Não é porque você tem competências. Você não tem uma equipe própria que consegue produzir conteúdos e modelos de gestão adequada? Afinal de contas, o governo está fora do governo? Os atores que pensam estão fora do governo? É isso que estamos a dizer que a oposição não tinha quadros? Nós temos que começar a trazer as coisas de maneira que o governo aprende a governar. Esses atores renunciam ao mundo do crime. E aí Legenda Adriana Zanotto